Música Olá galera do Youtube, aqui é o Célio do canal Célio Games e mais um vídeo do jogo Battlefield Heroes Bom galera, hoje nós vamos mostrar e demonstrar como acabar o jogo e deixar todo mundo bravo com você Tem algumas pessoas que xingam, mas bom, esse é o detalhe, vamos lá Esse que nós estamos aqui na hora mostrando ali que acabou de me matar o Caio Caio Toro, esse pilantra, safado e traíra que ele pediu as coisas, bom, vocês vão ver aí no meio do vídeo Pessoal, vamos deixar aí o seu comentário, o seu like Você que gostou, você que não gostou, comente, veja o que eu posso melhorar Se inscrevam e até mais, vamos para o próximo vídeo assim que der, valeu Não, 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 não Falei isso, véi. Caio, quer mudar de mapa? Quer, quer. Quer mudar de mapa? Entrega. Entrega, por favor, entrega. Entrega, vai, por favor, entrega, vai, por favor, entrega, vai, por favor, entrega, 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 vai, por favor. É a segunda partida, né? Tinha que perder a bandeira, tinha que perder a bandeira. então eu vou pegar depois eu vou matar você aí vai 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 sair vai este ano tentando morrer não vai filho da puta entrega da boa ideia agora eu vou entregar Entrega ou não entrega, Caio? Entrega! 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 Entreguei de novo atrás de bandeira, mano! Entrega! 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 Entrega!